Quando o sul já não viveu de um momento, nunca sabe que a lua aguarda Sabe bem o que vem, o que é pra imprimir, que a dureza do prédio não muda E o palmeiro do ação da partida, transformando a mel daquilo padrão Sabe bem, vem de barco e visita, e mostrará que se vai ser campeão Defensa que ninguém passa, linha da sacante de arrasa Sabe bem, vem de barco e visita, e mostrará que se vai ser brasileiro O que é pra imprimir, o que é pra imprimir